Sete do Renan da BL, pô, isso é que vocês queriam novinha Sete do seu preto, pô, pretinho safado Renan da BL, caralho Não, 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 vou falar de novo Tu sabe bem pra quem que tu vai dar essa pep O seu preto safado dá foda a compra Bota tu pra mamar, mas também chupar tchau É o Renan da BL, comedor de lerda Das idiotas, das que brotam quando eu falo branco Elas querem carinho na fã Elas pedem cacete, 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 cacete na chave Elas brotam quando eu falo branco Elas querem carinho na fã Elas pedem cacete, 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 cacete na chave Elas brotam quando eu falo branco Elas pedem cacete na chave Deixa o papinho pra lá Vem com a bunda pra cá Na hora da foda eu chamei de amor Mas não queria te chatear Pode falar gozou gostoso Do jeito que cê merece Esse exente é do Renan Mas Nélio Kimet, tio Cacete Brinquei com seu coração Ela me expôs na internet Mas nunca me esqueça Eu sou o que deu seu chefe Brinquei com seu coração Ela me expôs na internet Da sua lista de opções Melhor é o Renan da BL Infeliz bem no carrocer Homem de uma mulher só Tô feliz da putaria Tô correndo de pior Joga na minha cara Cê solteiro é mais gostoso Ela me liga na madruga Querendo preto cheiroso Joga na minha cara Cê solteiro é mais gostoso Ela me liga na madruga Querendo preto cheiroso Vou botar de novo Eu tô na pista O pai tá novo Buscando a ciliconada Preto e chique Eu vou de novo Vou botar de novo Eu tô na pista O pai tá novo Buscando a ciliconada Preto e chique Eu vou de novo Ela não quer o meu dinheiro Ela não tem preconceito Ela é só viciada Em peru de poupa Ela é patilada Barra da xereca emocionada Que sempre fica molhada Pois criado ganho É sem óculos Mas já abusando Divulgou que só eu Que te fez gozar esse ano É sem óculos Mas já abusando Divulgou que só eu Te fez gozar esse ano Ela postou que fez marquinha Tá gostosinha Tá na maldade de segundas intenções Então vai lá chamar seu amigo Não vai sozinho Que mais, que mais tarde O AFT é com os crinos Nois no sete cós do job Tirou no chão Aproveita o beat Que hoje é seu dia de s*** Então vai lá chamar seu amigo Não vai sozinho Que mais, que mais tarde O AFT é com os crinos Nois no sete cós do job Sete do Renan da BL, pô Isso é que vocês queriam nove anos Sete do seu preto, pô O pretinho safado Perigosamente Por cima de mim Mente inconsequente Não quer mais fugir Ela só tá sentando... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau